E aí galera da TV Faz, estou aqui com o Danilo Mota, todos já conhecem a história do Danilo Mota Fui na casa dele, fiz aquela visita, fiz aquela entrevista, participamos de todos os eventos com o Danilo Mota Estive no dia do acidente, que foi uma fatalidade, então o Danilo Mota, como é estar lutando no evento desse De última hora, 24 horas para o evento acontecer, o Danilo Mota vai lutar com o Rony James E aí como foi essa notícia? Rapaz, foi muito gratificante para mim receber o convite do pessoal da organização do evento O Rony é um grande amigo, a gente já teve a oportunidade de treinar junto na Chinugueira E foi gratificante para mim estar lutando com ele, um atleta do UFC, atleta duríssimo, de ponta Independente de vitória ou de derrota, estou muito feliz de estar aqui Como você disse, aceitar a luta de última hora, o professor Hermes França acabou machucando e não pôde comparecer E vamos aí, a próxima que é o Action Fight, que já está chegando daqui a um mês Hoje foi só um aquecimentozinho aí para daqui a um mês, vou estar lutando contra o Peregrino lá Mais uma luta dura, se Deus quiser, deve ser vencer com a vitória Pronto, então vamos lá, você vai lutar contra o Peregrino em que peso? Categoria meio médio, 7x7 7x7, então galera, Action Fight está lá Danilo Mota contra o Peregrino, um cara que já tem nome no meio do MMA internacional Vamos dizer logo assim, porque o nome dele já é citado em vários eventos Então vocês não podem deixar de assistir essa luta Danilo Mota já é conhecido dentro do estado Estava com o Rony James agora lutando, essa luta foi uma luta espetacular Porque é uma luta que nenhum dos dois queria jogar no chão, ficar de costas no chão Sendo que o Rony James é acostumado a jogar de costas no chão, mas ele não quis aceitar Quis dar o quedão, quis conseguir a queda E foi o que ele conseguiu e trouxe para a gente essa vitória para ele, no caso Para o primeiro round, que é nosso patrocidador do carro-chefe Da minha empresa, TV Fight E para você, essa vitória de estar lutando Para estar lutando aqui dentro de um evento grande Que está cada dia crescendo mais, foi o primeiro, foi o segundo E está nessa estrutura excelente Com certeza, muito feliz, muito feliz de estar aqui Luta duríssima, vim com o Rony Muito feliz de estar dando aqui essa entrevista mais uma vez aqui para o festival Fiquem ligados, Action Fight, dia 28 de novembro Danilo Mota, Jouto Peregrino, luta especial da noite Quando ele sair de lá, tomar aquele banho, aquela ducha Passar uma semana na banheira, aí vai vir o primeiro round combat Estaremos todos juntos, quero convidar todo mundo do Action Fight A galera que vai estar assistindo o Action Fight também É o Natal e o ano novo do lutador Você não tem o que fazer, lutador, é Natal e ano novo Vai lá para o Action e vai para o primeiro round combat Você não vai perder nada, você só vai ganhar Estarei lá e conto com a presença de todos Obrigado Está ótimo Estamos juntos Obrigado.